Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, tem essa fruta, esse pé dessa frutinha aqui, perto da minha casa, e eu queria saber o que que é. Ela tem um gosto, bem, e o cheiro assim, bem parecido com goiaba, até o formato dela, mas ela é super pequenininha, tá vendo? Quem conhecer aí, saber do que que se trata, ela é bem cheia de semente, assim, não tem um sabor específico, assim. Ó, vou morder uma aqui agora, lembra um pouco goiaba, sabe? Ó, um monte de sementinha. E aí, vocês sabem que frutinha é essa? Ela fica assim, amarelinha, alpim, querendo comer a minha frutinha. Ele tem um formato parecido. Olha só pra vocês verem. Diga aí nos comentários se vocês conhecem. Tchau, gente, beijo e abraço.